Eu quero falar de Dona Rosa, de sua mãe, eu sei que ela tá aqui. Tá onde? Você tá vendo ela daqui? Não, que eu tô sem óculos. Será que a gente tem o mesmo grau? Vamos ver. Não. Não pode... Tá ali. Rosa... Rosa, já, já quero falar com vocês. Gente, muita gente aqui presente não sabe a importância da Rosa, de Dona Rosa, chamo de Rosa porque é mais nova que eu, da Rosa neste momento. E de tudo isso que tá acontecendo aqui, de tudo que aconteceu na vida da Rebeca. Mas vamos começar essas homenagens todas porque finalmente veio a primeira medalha inédita dessa participação, das quatro medalhas conquistadas. Porque quem se lembra lá atrás da ginástica a nossa presidente se lembra muito bem, o Paulo, presidente do comitê, se lembra muito bem. Tantos e tantos nomes que construíram essa história, isso é coisa que vem de muito trabalho, de muito sofrimento, de muitos anos, de entrega de corpo, de alma, de coração, de força mental, de entrega de tudo pra que se pudesse chegar a esse momento de fazer parte da elite da ginástica mundial. Então, aquela imagem daquela bandeira brasileira subindo no alto do mastro com as duas americanas ali do lado, aquilo é uma coisa absolutamente inesquecível. Então, a primeira saudação que eu acho que nós temos que fazer é para o fantástico bronze por equipe dessas meninas geniais da ginástica brasileira. Bora! Mais! 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 Brasil! 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 Que beleza! Deixa eu conversar ali com a Lohane por ali pelo lado de cá. Coisa linda! Cabelo lindo! Obrigada! Lohane, quantos anos você tem? Tenho! Você está na sua segunda Olimpíada. Estou na minha segunda Olimpíada e tenho 26 anos. Fala só um pouquinho mais alto. Tenho 26 anos e estou na minha segunda Olimpíada. Então, 26... Com quatro anos e trinta. A gente não costuma... Como eu digo sempre, Los Angeles é logo ali, gente. Está logo ali, Los Angeles. A gente não é de bom tom falar de idade e de ladies. Mas você vai estar mais nova que a Jade está hoje. Então, por que não vai estar lá? Los Angeles? Vamos ver, né? Por que vamos ver? Porque, gente, a Jade... Vocês já viram como a Jade é forte? Essa mulher é fora do comum, mas, né? Vamos treinando aí para ver no que vai dar. Vai dar certo. Tenho certeza... Tenho certeza absoluta que vai dar certo. Eu posso passar aqui entre você? Claro, deve. Para dizer a você, você está na sua... Que número de Olimpíada? Na minha primeira Olimpíada, sim. Primeira Olimpíada, Júlia. E já campeã Olimpíada por equipes. Júlia! 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 Você esperava por isso? Não, não esperava. Mas eu quero dizer o seguinte. Você podia não estar esperando, mas você merece muito. Mereço, claro. Todos merecem. Todos treinamos para isso, né? A gente chora, é difícil, mas tudo vale a pena. E Los Angeles está logo ali, não? Está, Los Angeles, depois, depois. Opa! Peraí, 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 peraí! Então, já não sei nem o nome das outras cidades das Olimpíadas, mas Los Angeles está aí, está pertinho. Quanto ano você está? 18 anos. 18 anos. Ainda nem fez 19 anos. Que coisa mais fantástica. Flavia! Querida! Flavia! 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 O que é que você achou do que fez, do que suas parceiras fizeram? É a sua segunda Olimpíada? Terceira, né? Terceira, gente. Errei aqui. Claro, terceira Jade também. Terceira Olimpíada. Me passaram a informação errada. Mas tudo bem. A culpa é minha. Eu devia saber. Estou há 40 anos em Olimpíada. devia saber. O que você diria que foi mais fantástico? Qual foi o momento mais fantástico de todos esses lindos momentos que aconteceram, que todos viram e que encantaram o Brasil? Com certeza foi a nossa união. A gente estava muito unida e com o único propósito de buscar o melhor resultado que o Brasil podia ter nos últimos anos de Olimpíada. e a gente conseguiu. Tivemos três medalhas da Rebeca e mais uma da equipe. E a gente fez história para o nosso país e a gente espera escrever cada vez mais nesse caderninho. Você tem a noção exata de que você está na história do esporte brasileiro? É muito doido pensar assim, mas a gente espera escrevendo, né? Como a Dani, a Dai, a Jade começaram a escrever para a gente. A gente também está escrevendo assim. É irado, é irado. Dá para dizer que zerou a vida? Dá, dá. Ainda não? Ai, falta mais. Tem muita coisa ainda para acontecer. Tem muita medalha. Mas zerou a vida aqui. É, aqui sim, mas quem sabe, né? Daí a gente nunca sabe. Daí, sei lá, 20 anos tem uma outra Olimpíada. A Júlia falou que vai continuar, ó. Ela é a próxima oxiana se sovitina, hein, ó. Que graça. É um espetáculo. Como é que ela chama? Não ouvi direito. Não ouvi direito. Pois a linda. Jade, meu anjo. Vai, pode pular. Jade, faz parte dessa história. Jade, eu vou buscar com você. Vamos buscar nomes. Que começaram essa história lá atrás. Pode chorar. Ela está chorando, gente. O choro nesse momento é uma coisa muito linda. É uma coisa muito linda. Vamos voltar lá naqueles nomes lá de trás. até que a primeira medalha pudesse surgir, surgir até que a primeira medalha mundial, por exemplo, veio com um atleta masculino. Mas eu tenho dito que essa... Gente, eu tenho dito que é a Olimpíada das Mulheres. Principalmente no Brasil, a Olimpíada das Mulheres. Das 13 medalhas até agora conquistadas, 9 pertencem às mulheres. Estamos aqui comemorando um feito inédito, fantástico, de uma equipe feminina de ginástica. O vôlei feminino espalha a qualidade por aí. Tem a Marcela na natação. Vem muita coisa por aí. É realmente a Olimpíada mudando de mãos. No momento em que 55% da Comitiva Brasileira de Atletas é composta por mulheres. E não é presente, não. É mérito. É absolutamente mérito. E você faz parte dessa história. Já falei um pouquinho mais para você poder respirar com calma. Que nomes você falaria de que vieram contando toda essa história dele lá atrás, do irmão e porto de antes, de depois da Daiane. Ai, aquele pezinho da Daiane que não deu ouro em 2004, lá em Atenas e assim vai e segue. Que nome você diria? Você que tem essa história toda, você tem três Olimpíadas, mas pulou duas pelo caminho. Você podia estar com cinco. Está com cinco Olimpíadas. Que nomes você diria? É uma lista bem larga, né? É larga. Sabe por que eu não falo? Porque eu sei que vou esquecer alguém e não quero cometer injustiça. Está mais fácil para você lembrar. E se não, a gente põe na conta da emoção. Bom, na verdade, a história da ginástica começa muito antes até de nós termos nascido. É. Então, tem muitas que eu não tive oportunidade de conhecer. Mas das quais eu tive oportunidade e ainda fazem parte realmente do cotidiano, que ainda estão inserindo as no esporte intensamente, eu diria assim. Nós temos a Soraya. Isso. A Luísa Parente. Luísa Parente não pode ser esquecida. Bom, Daiane, Daniela, Laís, Kihlhani, Ana Cláudia, Etienne, Bruna. São inúmeras, inúmeras pessoas. Não somos, não são só as ginastas, né? Eu digo que o ginásio onde a gente treina tudo o que nós temos são feitos de pessoas. Então, eu digo que cada tijolo do time Brasil, do ginásio do time Brasil, são pessoas. Desde o Claudinho, que limpa o ginásio e faz de tudo para que esteja da melhor forma para a gente, até a hora que a gente sobe no solo para apresentar. Então, são pessoas. Obrigada mesmo por estarem aqui, por permanecerem, por acreditarem. A ginásio artística vive um momento inesquecível e vive junto a vocês. Então, isso é muito especial. Espero aproveitar ao máximo. Aproveite bastante. Normalmente, eu brinco, já vou, Rebeca, você tem muita coisa para falar, tá? Já vou. Mas, normalmente, eu gosto de homenagear pessoas que, às vezes, parecem, para as atletas, hum, que gente chata que cobra tanto da gente, que não, tem uma pessoinha ali que veio da Ucrânia, que está aqui há muito tempo, que veio antes até de trazer o Olegio Ostapenko. Eu estou nessa vida há muito tempo. Estou vendo o João Pedro Paleme ali, deve estar se lembrando do que eu estou falando. Estou falando da Elina Eliachenko. Cadê você, querida? Deixa eu lhe dar um beijo, um abraço. Parabéns pela luta de uma vida. O que? Thank you very much. Está bom demais. Mas, a verdade é que ela veio antes do Olegio. O Olegio faleceu há três anos. E ela... Ela é meio chata, não? Não, de forma alguma. A Irina é muito rígida, eu não vou mentir. Mas, ela já está... Ela é mais brasileira que a gente. vocês não fazem ideia de como ela representa o nosso país de forma brilhante. São muitos anos. Muita dedicação, de dedicação de uma vida toda. Não só dela, mas da família dela também, que nos abraçou de uma forma incrível. Irina, obrigada por tudo. Obrigada por tanto. Você entendeu? Irina! Irina! É preciso fazer justiça a todo mundo que fez... que formou esse trabalho de tantos e tantos anos. Posso fazer uma pergunta assim, meio... Você vai continuar na ginástica ou você vai passar a ser só estilista daqui para frente? Bom, gente, Los Angeles, como ele disse, está muito próximo. Eu acredito que sim. Não! Eu acredito. Eu vou... Vou fazer o máximo possível. Seja em qual função eu estiver. Se eu puder dar ao Brasil ainda mais anos como ginasta, com nível e excelência, eu vou. Eu prometo. Bom, para quem não sabe por que é estilista, não existiam colãs mais bonitos que dessas meninas. Maravilhosas, mas não existiam colãs mais bonitos e são desenhados por ela. Por isso é que eu perguntei. Você já recebeu o pedido de um ali, não recebeu? Já, já recebi. Eu nem imaginava, gente. Muito obrigada mesmo pelo carinho. Eu realmente tentei representar o máximo do Brasil, né, culturalmente nos colãs. Muitas gerações. Por isso que cada colã tem um significado. Muito bem. Agora está todo mundo pronto? Garganta está boa? Garganta está boa? Garganta está boa? Gente, eu já vi muita coisa na vida. Segura a onda aí. Já vi muita coisa na vida nesses 40 anos Olímpicos, desde a Olimpíada de 1984 em Los Angeles. Tenho até uma crônica diária na Globo que diz, olha o que ele viu. E eu dizia ontem. Eu hoje vi um momento mais especial de toda essa minha história acompanhando a Olimpíada. Eu tive a honra e a felicidade de narrar as duas primeiras medalhas de prato e de ouro dessa joia que nós temos aqui. Dessa joia da nossa rainha, da nossa estrela, da nossa heroína esportiva. Usem a palavra que vocês quiserem usar. E Rosa, mais uma vez, cadê você? A Lia Rosa. Eu, nesse trechinho desse prefácio, eu disse que essa menina, com cinco anos de idade, pisou pela primeira vez no ginásio. E o dinheiro da família de Dona Rosa, às vezes não dava nem para pagar a passagem de ônibus, ela tinha que treinar a pé. Com dez anos, ela foi para Curitiba para tentar continuar alimentando o sonho de ser uma grande atleta e poder ter, inclusive, para a sua própria família, uma condição melhor de vida. sofreu três conclusões seríssimas e pensou em desistir. Aí, entrou Dona Rosa, que a convenceu ou disse a ela, o que sua mãe te disse naquele momento para você não parar? Eu não vou deixar você desistir sem tentar. Você vai para o ginásio, você vai tentar. Se você não conseguir, você tem sua família para te receber de volta. mas você vai tentar. As histórias das gênias ou dos gênios do esporte, elas vêm assim carregadas de emoção e de momentos como esse. Repararam as palavras? Você não vai desistir. Mas se você for obrigada a desistir, volta para casa que será recebida com muito amor, da mesma forma com que foi. Ela insistiu e se transformou simplesmente na grande atação das Olimpíadas de Paris. eu venho dizendo nesses últimos dias que todos esperavam o confronto de Rebeca Andrade a Rebeca do Brasil com a Simone Biles. Os olhos olímpicos olímpicos estavam voltados para esse confronto. E ele poderia terminar de forma melhor. A reverência que você recebeu no pódio das duas americanas, eu confesso que jamais vi. E tem muita gente aqui com muita história olímpica que jamais viu. Jamais viu. Rebeca, você não é simplesmente uma campeã. Você, eu dizia lá também, ao continuar, ao aceitar a força de Dona Rosa, você permitiu ao mundo que o mundo te visse. que o mundo visse sua arte, seu sorriso, seu carisma, que pudesse dançar a favela junto com você, que pudesse ver o quão brasileira você é e quanto diferentes são as brasileiras e você representa hoje todas essas mulheres brasileiras. Você é uma gigante. Não é só a maior atleta da história olímpica brasileira, com suas seis medalhas, com duas de ouro, com as medalhas de prata, com a medalha de bronze, batendo dois gigantes. Robert Scheid e Torme Grael, você é a maior porque você é Rebeca da Silva do Brasil. Eu quero te agradecer e dizer que Deus te abençoe sempre. E quero que você fale o que você quiser, o que seu coração tiver para dizer agora. Todos escutem e depois nós vamos ter a maior ovação olímpica desses Jogos de Paris. com vocês, Rebeca da Silva do Brasil, a maior estrela olímpica da história brasileira. Bom, eu gostaria de agradecer a toda a torcida. A toda a torcida. Vocês fazem muita diferença para a gente. Ter uma Olimpíada com o público é uma emoção que a gente não consegue nem explicar. Eu vivi cada momento e antes de sair do Brasil, a gente saiu do Brasil dia 6. Tem quase um mês ou um mês que a gente já está fora, um tempão. E eu prometi para mim que eu ia curtir Paris e eu estou fazendo isso. Durante as competições normalmente eu sou mais fechada, eu não brinco tanto. Eu sou uma pessoa muito alegre e divertida, mas eu não brinco tanto, eu fico mais fechada. Mas dessa vez eu fiz diferente. Eu me diverti, eu passeei, eu curti a competição, eu curti todos os meus dias e foi isso que tornou ainda mais especial, sabe? Ter essa certeza. Eu sou muito grata à família que eu tenho por todo o apoio que eles me deram no início e continuam me dando até o dia de hoje. Se não fosse por eles terem se sacrificado e acreditado em mim quando eu era só a Rebequinha, filha da Rosa, eu não estaria aqui. Agradecer ao meu treinador também, o Chico, que está por aqui. Cadê o Chico? Cadê o Chico? Não esqueci o palco. Acho que está ali. Vem cá, Karan. Chico, Chico, Chico. Eu estava... Chico, Chico, Chico. Chico, Chico. Chico, Chico, Chico. Uhu! Eu ia falar, mas... Bom, para quem não sabe, eu estou com o Chico desde os meus seis, sete anos de idade e agora eu estou com 25. Então, a gente tem uma história aí muito longa. Eu tenho ele praticamente como meu pai. Ele me criou, me ajudou, foi treinador, fisioterapeuta, médico, professor. Ele foi tudo assim para mim. E eu sou muito grata toda a nossa história ao lugar que a gente chegou hoje. A gente tinha muitos sonhos juntos, mas a gente conseguiu conquistar mais do que a gente tinha sonhado. Mandei uma mensagem para ele falando isso e ele retornou dizendo a mesma coisa após a competição. E é uma história muito linda mesmo que a gente construiu. Espero que a gente continue construindo com alguns limites, né? Mas tudo bem. Mas, ah, gente, é isso. Eu sou grata a todas as pessoas que acreditam no esporte, incentivam o esporte, que querem que a gente continue crescendo não só a ginástica, mas todos os esportes em geral. Tem gente que gosta de ginástica, tem gente que gosta de futebol, tem gente que gosta de natação, skate, etc. É muito importante. O esporte muda vidas. A gente precisa acreditar nisso porque mudou a minha, sabe? E eu acho que a última coisa que eu posso falar é que ninguém tem direito de falar não para o seu sonho. Independente de qual seja o seu sonho, diga sim e acredita porque vocês são capazes. Obrigada. Obrigada. Eu só tenho que agradecer a todos para ter uma última perguntinha para você, tá? Mas eu quero fazer referência ao Ricardo, ao Paulo Waddley, presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, fazer referência a Maria Luciane Rezende, presidente da Confederação Brasileira de Ginástica, a essa adorável Ilina Iliachenko. Eu queria saber falar em ucraniano para falar alguma coisa para você. Quero. Em ucraniano, por favor. Do Gidiakuiu. Muito obrigada. O Chico, falar com essas meninas, com a Lorraine, com a Flávia, com a Julinha, já de você, você é gigante, sabe? Você também é gigante. Mas eu tenho uma última pergunta que eu acho que todo mundo quer saber. Vem aqui na frente comigo. Vem aqui. Ficou nervosa? Lógico. Nervosa por quê? Eu não sei o que você vai perguntar. Você sabe? Não, você não sabe. Primeiro eu quero saber em que comida você estava pensando antes de fazer o solo. Antes de fazer o solo, eu não estava pensando em comida, não. Eu estava concentrada, de verdade. É, peguei vocês, né? Você já viu os vídeos? Você já viu quando você fazia seus movimentos, Simone Biles tentando te imitar? Você já viu? Tentando imitar, não. Mas ela estava sempre perto, né? Não, mas esse jeito brasileiro, ela é fantástica, maravilhosa. Mas esse jeito maravilhoso que você não tem. Você não fala tão bem inglês, ela não fala tão bem português. Como é que vocês conversam tanto? A gente conversa em inglês. É que, gente, eu não sou fluente, porém eu falo inglês. É isso. Eu não gosto de dar entrevista em inglês, eu não me sinto confortável. Tá certo. Eu sou brasileira, eu falo português. É isso. E eu consigo me expressar muito mais falando na minha língua do que em outra. E eu vou falar português e pronto. Não tô. Que dia, que dia do mês você nasceu? Dia oito. De que mês? De maio. De maio. Sabe que dia é esse? É meio dia. É, lógico. Mas é o dia dos artistas plásticos. Sério? Ou você tá me zoando? Não tô zoando, não. É? Você sabe que eu nunca zoei você. É verdade. Eu já chorei junto. Mas nunca zoei você. Você, podia ter dia melhor, porque você, além de tudo, você é uma artista. Você faz uma arte plástica maravilhosa. Você encanta o mundo. Você também acha isso? Eu acho que sim, né? É difícil falar da gente, né? Hoje você pode falar o que você quiser, menina. Ah, gente, eu acho que eu mandei bem, né? Então, agora, gente, vamos pra pergunta que você não queria ouvir. Qual? Ela disse, antes do solo fantástico de ouro de ontem, histórico, ela, ela disse, peraí, estão me falando alguma coisa aqui, tem duas pessoas falando alguma coisa que eu não consigo entender de jeito nenhum. eles insistem em falar alguma coisa. Deixa pra lá. Ah, porque nós estamos na frente da Jade. Ah, é isso. Não, Jade, vem aqui você. Vem do meu lado. Vem aqui do meu lado aqui. Vem aqui. Porque eu quero que você responda. Como você disse, que vai até quando puder, não é? até quando puder estar na ginástica. Eu vou com, até onde eu puder estar com excelência. Exatamente. Então, você disse assim, talvez este meu solo de amanhã seja o último de minha vida em uma Olimpíada. Todo mundo congelou. Mas aí, você sendo Rebeca que é, você disse, a não ser que passe alguma coisa maluca na minha cabeça e eu resolva continuar. Há alguma possibilidade de passar alguma coisa maluca na sua cabeça? Ou já passou alguma coisa maluca na sua cabeça? Ah, o futuro a Deus pertence. Ainda não passou. Mas nós temos chance que passe? Não sei. Não sei. Ah, eu sou do tipo que gosta muito, depois que eu entendi, gente, a respeitar a minha mente, o meu corpo, hoje poder tomar uma decisão que pra mim é muito difícil, mas que é a mais saudável no dia de hoje, nesse momento que eu estou vivendo agora, que é dizer não pra um aparelho que eu amo e que é lindo e que eu sei que todo mundo gosta, é muito grande, sabe? É uma responsabilidade muito grande. Mas eu entendo que é um momento que pra mim eu tô feliz, eu terminei super bem e eu tô bem. Mas é claro que se eu sentir no meu corpo o que eu tive melhor ou que eu não tenho mais tanta dor e se a equipe um dia precisar de mim, eu vou estar lá. Mas se eu não estiver bem, eu não vou fazer porque eu vou me respeitar e isso é essencial pra gente. Meninas, venham pra frente aqui vocês todas. Eu vou pra trás. Vocês ficam aqui. Eu vou pra trás. que agora o momento é dessas meninas geniais, dessa medalha inédita, de ter transformado, da Rebeca ter se transformado na maior atleta olímpica da história olímpica brasileira, agradecendo aos técnicos, agradecendo aos dirigentes. Gente, elas são de vocês. Elas são do Brasil. Elas são nossas. Agora! Agora! ! Parabéns a todas vocês Que Deus nos abençoe sempre Rebeca, na verdade Você é simplesmente Demais